E duas pessoas ficaram feridas em um acidente no centro aqui de Erechim. Olha, a colisão envolveu um automóvel modelo GM Corsa e uma moto, modelo Yamaha Fazer. Foi na avenida Pedro Pinto de Souza, na tarde desta quarta-feira. O motociclista e o caroneiro acabaram ficando feridos. Eles foram levados para o Hospital Santa Terezinha para receber atendimento médico. Ambos os condutores realizaram o teste do etilômetro com resultado negativo para embriaguez. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado.